No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pedras naturais e signos do Zodíaco. Vamos perceber quais são as pedras que estão associadas a cada signo. E eu trago aqui precisamente as pedras para vos mostrar. Quer dizer que há várias hipóteses, ou seja, cada signo do Zodíaco tem mais do que uma pedra associada a ele, mas há uma pedra que se destaca mais, que é mais presente, ou seja, todas as pesquisas que eu faço sobre isso, há pedras que estão sempre presentes, são sempre as mais faladas, são sempre as que estão mais relacionadas com o signo do Zodíaco. Então eu vou vos dizer qual é essa pedra associada ao signo do Zodíaco e depois em relação às características de cada pedra, às particularidades específicas de cada pedra, vocês podem fazer uma pesquisa no Google e encontrar facilmente as características e o significado destas pedras. Contudo, no Bijuteria de Sucesso eu deixo isso mesmo, deixo essa informação. Portanto, têm uma lista com todas as pedras que estão associadas aos signos do Zodíaco e encontram também uma lista com um resumo, digamos assim, daquilo que cada pedra significa, de quais são as características genéricas de cada pedra. Depois, claro, vocês podem aprofundar e ir pesquisar características mais específicas. Mas no Bijuteria de Sucesso eu deixo-vos precisamente a minha lista. É uma lista que fui eu que fiz, fiz uma pesquisa e retirei a informação e resumi a informação numa listinha que vos deixo disponível no Bijuteria de Sucesso. É um PDF, está completo tal e qual como está aqui. Eu apenas imprimi o PDF para um caderninho para usar aqui na loja, mas vocês podem perfeitamente usar no PDF, no telemóvel, no tablet, no computador. Portanto, têm lá esta lista, então, disponível das particularidades de cada pedra, das propriedades de cada pedra. Dito isto, vamos passar, então, às pedras que estão relacionadas com cada signo. E porquê que eu decidi trazer hoje este tema, este assunto da relação das pedras naturais com os signos do Zodíaco? Porque, na criação de Bijuteria, de facto, as pedras naturais são coisas que as pessoas procuram. São artigos que as pessoas procuram. As pessoas vêm e mandam mensagem, ou vêm à loja, ou vão na net, e perguntam se temos colares com a pedra X, com a pedra H, enfim. Vêm à procura da pedra específica. Então, é importante vocês poderem ter alguns trabalhos, não estou a dizer que têm que fazer todos os trabalhos com pedras naturais, não é isso. É útil ter diversidade de materiais, obviamente. Mas, as pedras naturais, tendo em conta que as pessoas as procuram, é útil ter alguns trabalhos com pedras naturais. Pelo menos com as pedras naturais que são mais procuradas. Que as pessoas tenham em mente que são pedras úteis para as suas energias, ou para as suas vidas. Então, por isso mesmo, vale a pena vocês pensarem em ter alguns trabalhos com pedras naturais. E, muitas vezes, as pessoas não vêm à procura da pedra específica. Não dizem o nome da pedra, mas vêm à procura da pedra do signo. Eu sou caranguejo e vêm à procura da pedra do signo caranguejo. É útil nós sabermos qual é, para poder indicar à pessoa, e, eventualmente, lhe poder vender uma criação nossa com essa pedra. Portanto, é uma informação que é realmente boa ideia vocês terem, porque vos ajuda a vender mais. Porque, se a pessoa vem à procura da pedra do signo, por exemplo, peixes, e vocês não sabem qual é, e até têm ali no vosso toque de criações prontas, é uma pena, porque deixam de vender só porque não sabiam que aquela pedra era a pedra do signo de peixes que a pessoa pediu. Então, faz todo o sentido vocês terem algumas pedras, pelo menos aquelas que são mais procuradas, aquelas que as pessoas conhecem, porque já ouviram falar, porque já viram informação na net, porque a amiga disse, enfim, essas que são mais badaladas é útil ter, porque realmente pode aumentar as vossas vendas significativamente, vender nessas situações. Muita gente vem à procura disso. Muita gente procura pelas pedras dos signos. Nem sequer sabem qual é a pedra, mas querem a pedra do signo delas, por exemplo, seja qual for. Então, vamos lá às pedras que estão relacionadas com cada signo. E começando pelo primeiro, que é o carneiro, que vai de 20 de março a 20 de abril. Eu estou aqui a ler por uma cábula. A minha cábulazinha é precisamente o caderninho que eu disponibilizo, o PDF que eu disponibilizo no Vegetaria de Sucesso para as minhas alunas. Está aqui tudo. Portanto, estão aqui as datas dos signos, estão aqui as pedras associadas a cada signo. Portanto, é muito fácil pesquisar a informação aqui. Então, carneiro, de 20 de março a 20 de abril, qual é a pedra que mais se relaciona com o signo carneiro? É a cornalina. Eu vou-vos mostrar, porque trouxe precisamente para vos mostrar que pedra é essa, a pedra cornalina. É uma pedra acastanhada, alaranjada. Ela é meio laranja, meio castanha. Tem uma cor que é uma mistura. Nem é laranja, nem é castanha, mas é a cornalina. É esta pedra aqui. Ela é a pedra mais encontrada, estando relacionada ao signo carneiro. Mas, além da cornalina, o carneiro também tem como pedras associadas a granada e a rubi. A granada eu tenho aqui, também para vos mostrar. É uma pedra roxa. Ela tem uma tonalidade roxa. É escura. É um roxo bastante escuro. Assim. Ok? E também é uma das pedras que está relacionada com o signo de carneiro. Portanto, a cornalina e a granada. Depois, vocês podem encontrar também a rubi, que por razões obvias não tenho aqui. Há pedras que são realmente bastante caras e não são pedras que possamos ter no nosso estoque material. Então, quando alguém pede um trabalho com uma pedra específica, que é uma pedra mais rara e mais cara, então terá que ser feito um orçamento e um trabalho específico para aquela pessoa com aquela pedra e encomendarem aquela pedra ao vosso fornecedor de pedras e fazerem, então, o trabalho se a pessoa concordar com o vosso orçamento. Portanto, dito isto, tenho aqui a cornalina e a granada que acabei de vos mostrar. São duas pedras associadas ao signo carneiro, que é do mês de Março e Abril. Passando ao signo seguinte, que é o signo touro. O signo touro vai de 21 de Abril a 20 de Maio. Ok? Portanto, temos aqui uma parte do mês de Abril e uma parte do mês de Maio. Quais são as pedras associadas e relacionadas com o signo touro? Então, a primeira pedra que mais aparece relacionada com o signo touro é a quartos rosa. A quartos rosa é uma pedra com uma tonalidade de rosa suave. É um rosa suave. E está, então, em primeiro lugar, é a mais encontrada relacionada ao signo de touro. Quartos rosa. Mas, o signo touro tem outras pedras, como todas elas, também associadas ao signo. E quais são essas outras pedras? A esmeralda, igualmente, uma pedra mais cara que não costumo ter em stock de peças, avulso, porque são pedras que eu só encomendo mediante uma encomenda específica de um cliente, de um trabalho que eu faça especificamente a pedido daquele cliente e não as tenha em stock. Depois, a jade. A jade é uma pedra que tem várias tonalidades. Existe a jade branca, aliás, vou-me esquecer de alguma, a jade branca, a jade verde, a jade vermelha. Existem imensas tonalidades de jade. Portanto, qualquer pedra jade pode ser relacionada com o signo de touro. Também a lapis lazuli. A lapis lazuli eu tenho aqui, vou-vos mostrar, esta pedra é uma pedra azul, é um azul muito escuro, um azul escuro, não tem a mesma intensidade, aqui para a luz não vos atrapalhar, não tem a mesma intensidade de azul em todas as pedras, não tem, é um azul escuro, mas é mesclado, há aqui umas misturas de preto, de cinza escuro, mas a tonalidade principal é o azul escuro, é a lapis lazuli, então esta pedra também está associada ao signo de touro. Mas realmente a pedra que se encontra mais como estando relacionada ao signo de touro é a quarta rosa. Muito bem, passando ao signo seguinte, temos gêmeos. Gêmeos vai de 21 de maio até 20 de junho. E quais são então as pedras relacionadas com o signo de gêmeos? É a ágata e a aventurina, mais um tipo de pedra que tem muitas categorias dentro da categoria ágata, então há uma infinidade de cores, de tonalidades, com listras, sem listras, mas qualquer tipo de ágata, desde que seja uma ágata, ela pode ser associada ao signo de gêmeos. Neste momento não tenho aqui nenhuma ágata para vos mostrar, mas é uma pedra subajamente conhecida e encontra-se muito no mercado essa pedra. Aliás, as ágatas são das pedras que mais se encontram no mercado, são muito fáceis de encontrar. Então, as ágatas, pode ser ágata verde, pode ser ágata castanha, pode ser ágata azul, pode ser ágata amarela, enfim, há uma imensidade. Eu estou a olhar para ali e está ali um colar pendurado no meu expositor com uma ágata amarela e castanha listrada e é, de facto, uma ágata. É um pendente de um quarto, mas poderiam ser continhas deste género para pôr numa pulseira, obviamente. Então, a ágata e a aventurina. A aventurina também é uma das pedras que tem várias tonalidades. Existe a aventurina verde, a aventurina azul, enfim, a aventurina é outra das pedras que tem várias cores que também são aventurina. A aventurina é a característica, é o tipo da pedra. E depois ela existe em várias cores, em várias tonalidades. Passando ao signo seguinte, temos o caranguejo. O caranguejo vai de 21 de junho até 21 de julho. Ok? E este signo tem como pedra mais característica, que se relaciona mais com este signo, o berilo. O berilo, a pedra berilo, eu não a tenho porque é uma pedra que não tem muita procura. e então não a tenho para vos mostrar aqui, mas a pedra seguinte, que também está relacionada com o signo caranguejo, essa toda a gente procura, essa pedra, que é a pedra da lua, que nada mais é que a opala, ou opalina, ok? Mas é a opala. Então, é a chamada pedra da lua. É uma pedra que é translúcida, ela não é completamente branca, ela tem uma transparência, é uma pedra que eu diria que é branca, mas na verdade não é, porque é um branco translúcido, é um branco meio transparente, eu queria que a luz não incidisse tanto, é uma pedra que é translúcida, consegue-se ver através, e é uma pedra que tem uma tonalidade esbranquiçada. Esta pedra realmente é muito procurada, não só pelas pessoas do signo caranguejo, mas também por muita gente que procura as características da pedra da lua, ok? Depois também a safira, mais uma pedra mais rara e com preços bem diferentes, que não me parece que seja uma pedra que nós possamos ter ali disponível nesta quantidade em estoque para trabalhar. Eu trabalho hoje a pedido, a pedido de uma encomenda específica, de um cliente, para um trabalho específico, é dessa forma que eu trabalho as pedras mais caras. Sigo no seguinte, leão. Leão vai de 27 de julho a 22 de agosto, ok? Leão tem como pedra principal, a primeira, a que se encontra mais relacionada com leão, o olho de tigre. o olho de tigre é subejamente procurado. Vocês, é importante terem algumas pedrinhas olho de tigre, a pedra da lua também é muito procurada, e a quarto rosa também é muito procurada, mas já lá vamos às pedras que as pessoas procuram muito, eu já vos vou dizer. Aqui, a pedra olho de tigre, ela tem, ela é castanha, na generalidade é uma pedra castanha, mais para o escuro, mas depois tem umas nuances, ela não é toda da mesma cor, ela tem umas nuances de castanho mais escuro e de castanho mais claro, ok? Portanto, é a olho de tigre. Contudo, quer dizer, que esta é que as pessoas conhecem mais, que é a que tem tons acastanhados, mas a olho de tigre existe em vermelho, em verde, em azul, portanto, é outra pedra que tem também várias tonalidades, sendo também ela olho de tigre, ok? Portanto, o tipo da pedra é o mesmo, depois varia as tonalidades, a olho de tigre vermelho, por exemplo, ela tem a mesma configuração, estes mesclados, mas nos tons vermelhos, a olho de tigre verde igualmente, ou seja, tem na base o tom é todo verde, só que depois tem várias intensidades de verde na pedra e azul igualmente, várias tonalidades e várias intensidades de azul na mesma pedra, ok? Mas são todas olho de tigre, no entanto, esta castanhada é a que as pessoas conhecem mais como sendo a olho de tigre e ela é então a pedra que mais se relaciona com o signo de leão, ok? Mas o signo de leão não se caracteriza só pela relação com a pedra olho de tigre, também se relaciona com a pedra ambar, não a tenho aqui para vos mostrar, mas também se relaciona com a cornalina que eu já vos mostrei no início e que é uma pedra que era do signo carneiro, ela também é uma pedra associada ao signo de leão, portanto, há várias pedras que se encontram relacionadas com vários signos diferentes pelas suas propriedades, naturalmente, depois também o leão, o diamante, não é? Ninguém tem diamantes em estoque assim só, portanto, realmente, não é uma pedra que se possa ter pelo preço dela e pela raridade dela disponível em estoque para vos mostrar aqui, mas toda a gente sabe que é o diamante e também o topázio, também é relacionado com o signo leão. Depois, o signo virgem, o signo virgem vai de 23 de agosto a 22 de setembro, ok? E quais são, então, as pedras que se relacionam com o signo virgem? É a citrino, tenho aqui para vos mostrar também, é uma pedra em tons de amarelo, claro que, lá está, as intensidades do amarelo são diferentes, vão variando, há aqui amarelos mais escuros, mais intensos, mais claros, mais translúcidos, é a citrino, que é a pedra principal, digamos assim, para o signo de virgem, depois as ágatas, qualquer ágata, qualquer que seja a cor da ágata, azul, castanha, amarela, rosa, há ágatas de todas as cores e mais algumas e a aventurina, a aventurina verde, por exemplo, posso vos mostrar, tenho aqui, a aventurina verde, é esta pedrinha, é uma pedra translúcida, ela é verde, mas é um verde transparente, digamos assim, conseguimos ver através da pedra, é a aventurina verde, é um verde muito suave, está bem, também aqui relacionada com o signo virgem, e o próximo signo, balança, balança vai de 23 de setembro até 22 de outubro, e quais são as pedras que se relacionam com o signo de balança? quartos verde, vamos lá ao quartos verde, aqui temos uma pedra quartos verde, ela é, também ela translúcida, mas é um verde mais, um pouco mais intenso do que a aventurina verde, vocês conseguem ver aqui a diferença? A aventurina verde é ligeiramente mais clara e a quartos verde é um nadinha mais escuro, pouco mais, esta é a quartos verde, então, relacionada com o signo balança, ok? Verdinha, lindíssima, mas há mais, há mais pedras que se relacionam com o signo de balança, aliás, todos os signos têm várias pedras que se relacionam com eles, não há um signo que tenha só uma pedra, há a que aparece mais, a que é mais dominante, digamos assim, que se encontra informação sobre ela sempre relacionada com aquele signo, mas depois encontram-se outras que são menos frequentes, menos faladas, mas também têm relação relação com o signo, então, no caso do signo balança, temos também o lápis lazuli, já apareceu para outro signo, se vocês bem se lembram, deixem-me ver, ela apareceu também para o touro, ou seja, aqui, esta pedra, já vamos em dois signos com os quais ela se relaciona, não só com o signo touro, mas também com o signo balança, é a pedra azul escura, tem um bocadinho de tonalidades aqui, de preto, pelo meio, cinzento, escuro, mas na generalidade é uma pedra azul escura, e também está relacionada com o signo balança, mas mais relacionado está o quarto verde, está a pedra quarto verde, depois também a turquesa, a turquesa azul, ou a turquesa beija, ou a turquesa vermelha, ela existe também em várias, a mesma pedra, o mesmo tipo de pedra em várias tonalidades, aqui eu trouxe-vos a turquesa azul, também relacionada com o signo balança, e depois passando ao signo seguinte é o de escorpião, signo do zodíaco escorpião, que vai de 23 de outubro a 21 de novembro, portanto o escorpião aqui é a pera granada, a pera granada, a conzita, a espinela, a quartzo e a turmalina, de todas estas só tenho para vos mostrar as quartzo, portanto tem aqui a quartzo rosa, é uma quartzo, é uma pedra que tem uma transparência, tem aqui a quartzo verde e tem aqui a quartzo, não tem, ia para dizer que estava aqui a quartzo azul, mas não, mas também há quartzo azul e também pode ser enquadrada aqui no signo de escorpião, portanto são várias as pedras que podemos colocar em relação com o signo escorpião, outra delas é a turmalina, essa sim eu tenho aqui para vos mostrar, a turmalina negra é uma, a turmalina também existe em outras tonalidades, há por exemplo a turmalina bicolor que é, tem tons de verde e tons de vermelho, é muito bonita, é também chamada turmalina melancia por causa da cor vermelho e verde, não é? mas a do signo escorpião será a turmalina negra que é esta pedra totalmente preta, opaca, não tem transparência, é completamente opaca e ela está então relacionada com o signo de escorpião, mas também relacionada com o signo de escorpião temos a granada que eu já vos mostrei porque ela era também do signo carneiro, ok? Também estava relacionada com o signo carneiro que é uma pedra roxa, com um roxo escuro, é um roxo bastante escuro, é a granada, a pedra granada. Então, e seguindo na nossa lista dos signos do zodíaco, temos ainda o sagitário, o sagitário vai de 22 de novembro até 21 de dezembro e o sagitário tem como pedra principal a sodalita, a sodalita é esta pedra azulada, mesclada com branco, com cinza, mas a tonalidade na generalidade é azul, é este azul, é um azul ganga, eu diria, não é? aqui um azul ganga, mas a pedra não é toda da mesma cor, tem várias misturas, desde branco, cinzento, azul mais claro, azul mais escuro, é esta pedra sodalita, é que está mais relacionada com o signo sagitário, mas há mais, no sagitário também encontramos ametista, ametista também é uma pedra que se encontra relacionada com o signo de sagitário, depois, outro signo do zodíaco, o seguinte, que é o capricórnio, capricórnio vai de 22 de dezembro até 21 de janeiro, então, e o capricórnio temos a tão falada onyx, a pedra onyx que é totalmente preta, é opaca, aliás, eu diria até que se vocês não souberem as diferenças entre a onyx e a turmalina, fica difícil de perceber qual é uma e qual é outra, convém vir identificada logo do vosso fornecedor, esta é onyx, porque ela é muito parecida visualmente visualmente com uma com a outra, a onyx com a turmalina, porque são ambas negras, são ambas opacas, portanto, é difícil distingui-las a olho nu, esta é a onyx, no caso da onyx, ela existe polida, que é o caso desta, ela tem um brilho, aliás, dentro do saco não se consegue ver bem, mas se eu tentar mostrar assim vocês conseguem ver, ela é polida, depois existe a onyx mate, que é a mesma pedra, mas não é polida, e vocês podem fazer trabalhos com ambas, e ambas são válidas para o signo, mas além da onyx, tem também a lágrima de apache, é uma pedra escura, mas é uma pedra que tem um brilho muito particular, e dá umas tonalidades de grafite, de uma cor brilhante, uma cor holográfica, é de facto uma pedra muito bonita, que eu não tenho, porque ela também é rara, e é difícil de encontrar. Outra pedra relacionada com o signo de Capricórnio é a hematite, tem também aqui a pedrinha hematite, que é uma pedra muito ferrosa, portanto, ela contém muito ferro, esta pedra, normalmente, esta pedra, normalmente, não se for genuína, acontece isso, se vocês colocarem um ímã, ela agarra o ímã, porque tem tanto ferro que acaba por ficar magnética, agarra no ímã, ok? A hematite, ela existe em várias tonalidades, dependendo da intensidade, da composição, da quantidade de ferro que possa ter, e das várias regiões de onde é a origem da hematite, no mundo, esta aqui é um tom cinzante-escuro, brilhante, mas ela também existe num tom mais acastanhado, num tom mais roxo, num tom mais bronze, num tom mais dourado, a hematite é, de facto, uma pedra muito, um tipo de pedra com muita diversidade depois nas cores em função da ferrosidade, ou seja, da quantidade de ferro que tem na sua composição, que tem pelo menos 70% de ferro, e também depende da zona do mundo onde ela foi extraída, então, hematite também uma pedra relacionada com o signo Capricórnio, ok? E seguindo na lista dos signos, temos o aquário, o aquário vai de 21 de janeiro a 18 de fevereiro, e o aquário tem como pedra principal a lápis Lázuli. Então, mais uma vez, reparem, essa é a terceira vez que eu vos mostro a pedra lápis Lázuli, porque ela realmente está relacionada com vários signos, não só, deixem-me voltar aqui atrás, ela está relacionada com o signo Balança, ela está relacionada também com o signo Touro, e agora também com o signo Aquário, é a pedra mais relacionada com o signo Aquário, é a tal pedra azul escura, com umas misturas de cinza, de preto, não é uma pedra totalmente da mesma cor toda ela, ok? Então, aquário é a lápis Lázuli, ou, outra pedra também relacionada com o signo Aquário, é a Aquamarina, uma pedra azul, mas azul clarinha, é um azul claro, é uma pedra que, eu diria quase que é azul, mas parece um floco de neve, porque a sua composição realmente parece isso mesmo, ok? Aquamarine também relacionada com o signo de Aquário. Depois, o último, de quem ainda não falámos, o signo de Peixe, o signo de Peixe vai de 19 de Fevereiro até 19 de Março, ok? E no signo de Peixe encontramos Ametista, Ametista é uma das pedras que não se repete, assim como a Citrino, também não se repete, há pedras que se encontram só no signo, que estão relacionadas só com o signo, e a Ametista é uma pedra de tom roxo, é um tom roxo meio translúcida, ela não é uma pedra opaca, tem alguma transparência e tem nuances de roxo, a pedra não é toda um roxo igual, ela tem nuances, há umas zonas que têm roxo mais claro, há umas zonas que têm roxo mais escuro, é a pedra Ametista, então, relacionada com o signo de peixes, o peixes tem também a sujilite que eu não tenho para vos apresentar aqui, não trabalho muito com essa pedra, até porque as pedras que é útil nós termos em estoque para fazermos os nossos trabalhos são as pedras que são mais pedidas por todas as outras nós encomendamos para o trabalho especificamente que temos para fazer, para a encomenda que temos para fazer, portanto, eu tenho em estoque as que são mais pedidas e aquelas com as quais eu trabalho mais nos meus trabalhos, então, essas sim eu tenho, outras só mesmo a pedido do cliente. Então, dito isto, apresentei-vos aqui os signos todos e as pedras naturais que estão relacionadas com estes signos, sendo que encontraram aqui pedras que se repetem nos vários signos, mas há sempre pedras pedras que as pessoas conhecem mais, conhecem melhor, ouvem falar mais e acabam por falar nelas e vêm à procura delas e quais são essas pedras que as pessoas mais procuram porque uma amiga falou, porque elas viram na net, porque diz-se por aí que é boa para isto e para aquilo, quais são essas pedras? Na minha experiência destes 20 anos de trabalho nesta área, aquelas que mais pedem são a olho de tigre, é muito pedida esta pedra, muita gente vem à procura desta pedra, ela está relacionada com o signo a olho de tigre com o signo de leão, ok? Mas, mesmo pessoas que não são do signo de leão, vêm à procura desta pedra pelas características da pedra. Então, a olho de tigre é uma das pedras mais badaladas que as pessoas mais procuram e que as pessoas conhecem. Quando falamos de pedra, a olho de tigre, muita gente conhece a olho de tigre, ok? É uma das pedras a pensar seriamente em ter alguns trabalhos com esta pedra. Outra pedra muito pedida, que tem muita saída é a onyx preta. Quer em brilho, quer polida, como esta que eu vos apresento aqui, quer em mate, que não é polida, também tem ali, por acaso não trouxe aqui para vos apresentar no vídeo. É a mesma pedra na versão polida e na versão não polida, ok? É outra pedra que é muito pedida e muito procurada. Olho de tigre e onyx. Outra pedra muito pedida e ela só está relacionada com um signo que é o signo de peixe, é a amatista. Muita gente procura a pedra amatista também. É uma pedra muito, muito procurada pelas suas características naturalmente. E depois a pedra da lua, a opala ou opalina. Ok? Aqui muito procurada também esta pedra. As pessoas vêm à procura, vêm com a palavra na boca. Ah, eu queria, não tenho uma pedra da lua. Não tenho um trabalho com pedra da lua, uns brincos ou um colar ou uma pulseira. eu gostava de uma pulseira com pedra da lua. É esta pedra. A maior parte das pessoas não sabem que isto é uma opala ou uma opalina. Não sabem. Apenas sabem que é a pedra da lua. Esta é outra das pedras que é muito procurada. E por último, outra pedra que é muito procurada é a quartos rosa. Chamam-lhe a pedra do amor por algum motivo. Então, é a pedra quartos rosa que também muita gente procura, muita gente gosta de usar em pulseiras, em colares, etc. Ela é um rosa suave, é um rosa leve, é um rosa clarinho e de facto é também uma pedra que muita gente procura. Portanto, aconselho que possam ter no vosso toque de criações alguns trabalhos. não precisam ser muitos. Uma pulseira ou duas com pedras, um, quatro, dois ou três com pedras. Tentarem trabalhar estes elementos porque destas que eu acabei de falar as pessoas vêm mesmo à procura. É o olho de tigre, é a onyx, é a ametista, é a pedra da lua e é a quartos rosa. Na minha experiência são as pedras que as pessoas mais pedem. Elas vêm e entram pela loja e pedem. Elas vêm e as mensagens no site e nas redes sociais são as pedras que elas mais pedem. São estas. Depois, há pessoas que pedem outros tipos de pedra naturalmente. Estas cinco, na minha experiência, no meu dia a dia de trabalho nesta área de há 20 anos para cá, são estas as pedras que eu vejo que as pessoas pedem mais. Ultimamente, sabe-se lá porquê, a turmalina também está a ser muito pedida. Há muito tempo de trabalho com pedras e neste momento, estamos em 2023, e neste momento, eu estou a ter mais pedidos para a turmalina negra. Portanto, estas são as pedras relacionadas com os signos do zodíaco. Espero que tenha ficado aqui informação útil para vocês poderem, aí desse lado, ter mais opções de venda para o vosso cliente, porque isso vai vos trazer realmente um aumento de vendas. Este tipo de pedras que as pessoas procuram mais, podem ajudar-vos a vender mais. Não tem que fazer todos os vossos trabalhos com pedras naturais, mas podem ter um bocadinho de trabalhos com pedras naturais. Se fazem pulseiras de outro estilo, ter duas ou três com pedras. Se fazem colares de outro estilo, ter dois ou três com pedras ou quatro. Portanto, há aqui uma procura por parte das pessoas para estas pedras que vos pode ajudar a vender mais. Então, parece-me boa ideia poderem ter isto nas vossas criações. E, no vídeo de hoje, vamos ficar por aqui. Espero que este conteúdo vos possa ajudar a criar aqui uma relação com o vosso cliente melhor, uma relação que vos leve a ter mais vendas para que a vossa marca possa de facto crescer. Hoje ficamos por aqui e vemos-nos no próximo vídeo. Até lá!